Mais um grande espetáculo do campeonato Potiguar 2024 América e Globo Nessa tarde de quinta-feira Trazendo muita emoção pra você, torcedor Esse canteio, já vai se preparando por ali o Souza O Matheusinho já saiu Souza fez o levantamento fechado Subiu, teve o toque de cabeça pra fora Já tá autorizado Souza foi na bola, chutou direto pro gol A bola vai pelo lado esquerdo Sobrou com o Gustavo Vai rodando bola a equipe do Globo Tentando sair Acabou acontecendo a falta, é falta Pra equipe do Globo A gente vai passar a escalação também Já começa ali O famoso fuso E, empurra, empurra Vai pra um lado, vai pro outro Agora sim dá pra gente passar a escalação da equipe do Globo Vem o lançamento pelo lado direito Norberto, pela linha de fundo Fez o cruzamento na área, a bola ficou viva Tô aqui pra trás Parou, 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 não tá valendo mais nada Não valeu aí o gol do Gustavo Henrique Porque a bola já tinha saído América vai avançando Pode abrir na direita com o Norberto Descido, toca com o Mateuzinho Bateu pro gol Espalma o goleiro Tem boa oportunidade Vem o levantamento Olha aí o toque de cabeça Por cima do gol É tiro de meta O bicampeonato E vem o Globo Partindo pra cima com o Felipe Puxou pro meio Bateu pro gol Pegou mal demais na bola Tem chegando o lançamento Olha aí o toque de cabeça Agora a bola passou Mais um desvio E mais um escanteio Lançou mais na frente Vem Norberto Pela linha de fundo Tentou o cruzamento Teve o desvio por ali A bola não sai América, a bola sobrou com o Ezequias Bola veio no meio Segue tudo Tá valendo Ezequias foi lá O Pedrinho faltou no dia do treino Dois jogadores pra cima dele Ele conseguiu sair da marcação Mais atrás com o Alain Fez o cruzamento na área O toque de cabeça Não pegou bem na bola O Gustavo Henrique Pro Souza hein Isso mesmo Ficou pro Souza Fez o cruzamento na área O toque de cabeça na dividida Como eu falei Desde o primeiro tempo O Globo não dá espaço Com a marcação muito boa E olha aí Vem chegando o Gustavo Tentou Ficou pedindo a falta O Arthur disse que não ouvi nada Ficou sinalizando por ali Mas é só tiro de meta Vamos ver de novo o lance Teve o contato por ali América Juliano Pelo lado esquerdo Marcado pelo Breno Fez o cruzamento na área Passa a bola Por todo mundo E ninguém tica nela E já vem de novo a América Pelo lado direito Posição legal Gustavo Ramos Fez o cruzamento na área Foi muito forte Teve o corte Sobrou mais atrás com Souza Ele ajeitou De longe Fez a batida A defesa Espetacular do goleiro Evandrísio Teuzinho Camisa 7 Fez o cruzamento na área Toca de cabeça Toca de cabeça Do América Para a alegria do torcedor americano Na cobrança de escanteio Pelo lado direito Fez o levantamento por ali Oh Mateuzinho E testa para o fundo do gol Foi ele Souza Souza Vem o globo Pelo lado direito Vem um levantamento na área Renan Saiu mal Acabou tirando por ali O toque E a bola passa Pelo lado esquerdo Por ali não deu certo Fica a bola com a equipe do globo Cortez Tocou no meio Olha aí o chute De longe E a bola passa Por cima do gol O jogo por 1x0 Renan na cobrança Já foi autorizado Fez o levantamento na área O toque de cabeça A bola passa por cima do gol E vem o América Pelo lado esquerdo Alão Cruzamento mais atrás Tenta o toque de cabeça Por ali A jogada deu certo A bola vem mais atrás Olha o globo chegando O chute Bateu De longe Pegou mal demais O líder do grupo A É o América E o líder do grupo B É o ABC E já vem o América Partindo pra cima Vem pela linha de fundo O cruzamento de letra GOOOOOOOL Do América Rafinha Camisa 10 Ele pode dar aí 99% do crédito pro Juliano Fez a jogada Chamou pra dançar E na verdade Pode ter sido mais um gol contra Magdiel 6 minutos 2x0 pro América Olha ali Que linda jogada Rafinha pro Norberto Entrou na área É o Gustavo Fez o cruzamento na área Ficou viva Pode sair o terceiro gol Tira a defesa do globo Solta pelo meio com o Rodriguinho Encontrou bem o Juliano Pela linha de fundo Fez o cruzamento mais atrás Olha aí Defendeu o Evandrisio Fazendo uma partidaça Basicamente o melhor jogador do jogo Mesmo jogando apenas um tempo E olha o América E vem mais América por ali Olha o chute GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do AMÉRICA Rafinha Na categoria Puxou pro lado esquerdo Deixou o David Billy pra trás Com a perna canhota De forma caprichosa Souza Juliano Com o João Lucas Pela linha de fundo Pode sair o quarto gol Toque mais atrás Com o Giovani Bateu pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do AMÉRICA Giovani Entra Faz realmente o seu trabalho Como artilheiro Bem posicionado Aos trancos e barrancos O centro avante Bota a bola pro fundo do gol Na boa jogada Pelo lado esquerdo Juliano Com o João Lucas João Lucas Pro Giovani Do Giovani Pro fundo do gol Guilherme na cobrança Deixou pro Renan Olha aí o desvio Top de cabeça Espetacular Renan Bragança A bola ficou viva Um chute na trave Já foi autorizado Souza na cobrança A bola passa Pelo lado esquerdo O Globo E o jogo contra o Santa Cruz Enquanto a equipe do Globo Tem um jogo contra o próprio América E contra a equipe do Potiguar Termina o jogo É fim de papo na Arena América 4 para o América 0 para a equipe do Globo É fim de papo na Arena América A equipe do Globo Obrigado.